E pode chegar mais, Nego Eric vs. Dubai Nego Eric na minha esquerda, Dubai na minha direita E aí DJ Ita, tudo certo? Quem que vai começar? Dubai ele vai começar, DJ Ita, vem que vem, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita IP, IP Se tu ama essa cultura, de fato, improvisação, diga ele, ele E vem uou, 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 uou Iê, iê, sabe negão, eu tenho diretriz, Nego Eric, agora tu vai trombar o negrão Raiz, que vai te mostrar, como é que faz a cultura, como que faz o hip hop literatura Calma aí, que eu não vou perder, por uma travada, igualzinho a trava, sabe? A glock já tá engatilhada, independente, eu vou mandar meu proceder Cê sabe, eu rimo com calma, eu faço R.A.P. Eu curti muito até o estilo que é camuflado Mas vou te falar, mano, eu não fecho com soldado, sabe por quê? Porque, mano, eu tenho diretriz E o soldado, mano, que fudeu o teu país Eu vou te fazendo, como que se rima, como faz o hip hop, que é uma coisa que combina Sabe que eu te ganho, não deixo pra depois, e ainda voto Lula pra 2022 Eu tenho função, eu tenho hip hop, eu uso o meu coração Cê sabe que aqui não é segredo, só que igualzinho o meu presidente Hoje vai voltar sem dedo Nego Erick volta e vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem E só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? E só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? E vem, vou, 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 vou Nego te mata, cê sabe que eu faço a correria Cê falou de soldado perante o dia a dia Eu fui pro quartel e é sem pederastia Onde eu fiquei um ano, tu não aguentaria um dia Cê sabe que cê é cabaço E rimando contra o nego, eu sei que cê é palhaço Cê falou de Glock, então destrava a tua mente Veio mó marrento pagando na minha frente Então pode trazer a Glock, que eu explico no free Que tua Glock, Glock e Bala é a minha Matos MC Mas calma, eu vou voltar, agora eu tô no free E com certeza, irmão, eu sempre vou evoluir Porque cê traz a Glock e eu não deixo pra depois Tua rima de Glock, a minha é 762 E ae, cê sabe que não dá graça O nego veio pra deixar os teus restos na praça Cê não entendeu, falou de morte, então não tombo Vou te mata e nem enterro Você vai ficar no palco e vira cume, dá pra pombo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, ah, ah, ah É que eu já volto, porque hoje eu tô no apetite E com certeza cê não escachou no beat Falou de destravar, mas tô no sapatinho Destravo e joga esse cara de ladinho Mas calma que rimando nem dá graça, né parceiro Cê não é meu parce, já apanho no primeiro Então se esforça, pô, cê leva pro terceiro Olha no meu olho, cê teme-se verdadeiro Ha, nem consegue me encarar, pois tá tremendo Então vira de costa, que rima cê tá devendo Mas cê não entendeu, que pra mim cê é um bosta Eu podia te matar, mas não atiro pelas costas Ha, e cê sabe como é que eu faço? Nego já falou que esse mano é mó cabaço Faixa na cabeça, esse é tonto Calma que minhas rimas vêm ser ponto de três conto Mas calma aí, que rimando cê é meu freguês Vai tomar uma tunda, cê sabe a primeira vez Irmão, nem te conheço, esse é o adultério Você e tua marrinha, hoje eu mando pro cemitério Vem geral, vem geral Mano, levanta a mão pra cima no bagulho Eu quero geral com a mão levantada, fechou? Fechou? Então tá Calma aí mano, tenho simplicidade Eu não demonstro marra, eu demonstro só humildade Tava no quartel e a gente não reclama O cara ele ficou um mês cortando grama Que cara engraçado, tu vai perder Tu falou até que tu é soldado Sabe, não tenho negligência A arma dos soldados a gente combate só com inteligência Isso que é free É hip-hop se é questão de MC Independente, olha o cara ali foi pro quartel Só fica atirando com o fuzil do coronel Eu sou tipo o TZ da Coronel Minha rima te espanca, eu te dou um coro Igual o TZ da Coronel, rima é sagaz Um peixe no meu bolso, pai eu amo os animais Calma que eu tenho estilo Eu ganho desse mano, ganho essa no sigilo Como eu falei até TZ da Coronel Já é no lado direito, eu não ofusco com o rodelo Fechou que fechou Salva de palmas pra essa batalha aí família Tamo chegando ao final A final é o final Vamos lá, vamos lá Ô Eric, olha pra lá mano Olha pra lá Começando por quem começou Quem vota na minha direita em Dubai Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Nego Eric Mão pra cima e barulho Beleza Quem gritou terceiro aí? Não, vamos lá Só pra confirmar Só a mão pro Nego Eric Só pra quem gritou terceiro ter certeza Beleza, baixou Só a mão pro Dubai Beleza aí família, um voto Dubai Já é Jurados em 3, 2, 1 Dubai está na final família Está na final Uma jurada votou No Dubai E o outro votou em terceiro round Como a plateia votou em Dubai Dubai próxima fase Aí família, só queria agradecer de coração mesmo o espaço aí Como o de Deus falou antes aí família O interior tem voz, tá ligado? Eu queria que vocês olhassem mais pro interior aí A gente tá na casa e Satisfação rimar com esse monstro Nicolas Walters, André Mulher que bom mano, mulher que bom Dedicado pra caralho e rimar muito mano Parabéns Agradeço e até a próxima aí família, é nóis Muito barulho pro Nego Eric Vicky